olá meu povo tudo bem com vocês espero muito que sim comigo tá tudo bem graças a deus amores olha só como é que tá o tempo bem gostoso agora pela manhã estamos aqui espalhando o aterro que o trator deixou aqui quando passou aqui nessa rua né gente aí a gente toma espalhando aqui ao redor da nossa casa a jéssica já tá agarrada ali eu tava lá dentro fazendo um bolinho para a gente tomar café e fazendo um cafezinho né o tempo hoje tá pedindo bolo com café aí deixei a jéssica aqui olha ela agarrada jéssica tá ficando profissional agora no no capinar no aterro quanta diária jéssica eita lelê é um dinheirinho é um dinheirinho aí eu vou pagar com uma fatia de bolo e um copinho de leite então é isso amor espero muito que vocês estejam bem tá na graça de deus ainda tô com a garganta mas eu acho gente nunca vai ficar boa da garganta essa poeira aqui da rua que tá saindo né aqui em casa tá tudo cheio de poeira mas glória a deus por isso porque está passando aqui o calçamento na nossa rua gente eu fico olhando assim e eu digo a deus é muito bom e fiel que antigamente aqui gente era mato puro eu vou deixar umas fotos aqui para vocês verem como que era aqui antes que era mato puro gente não tinha nada disso não mas deus é bom e é isso aí estamos aqui olha aqui onde tá a flor do dia não pode ver um cachorro passar aqui na rua que ela quer correr a treca e embora sei não tem cá de olho em flor do dia agora eu vou ficar ali dando uma ajudinha a jéssica contra o nosso bolo aço para a gente tomar um café olha só gente o quanto jéssica já espalhou aqui de aterro jéssica tá na academia dela logo cedo daqui a pouco os caminhões começa a passar trator então nem dá para gravar aqui aí eu tô acordando bem cedo para gravar aqui para vocês aqui a outra isso jéssica tô ajudando aqui visualmente dando força moral você continue continue você vai conseguir bota pouquinho ali de aterro ali viu e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na casa da Jéssica. Aí hoje os meninos, né? O João e meu esposo veio. Dar uma organizada aqui no terreno. E agora que eu vim, né? Eles já estão aqui 10 de manhã. A Jéssica também. E eu vim agora. Vou mostrar pra vocês o que eles estão fazendo. O João já foi liberado lá do quartel. Tá aqui no Lelele já. E é isso, amores. E eu vou mostrando tudo conforme for acontecendo aqui. A gripe tá grande, né, gente? Eu vou mostrando aqui pra vocês conforme for acontecendo aqui no terreno dela. Quem tá acompanhando aí o diário, né? Quero agradecer a todos pelo carinho, o desejo de boa sorte, né? Que estão deixando pra Jéssica aqui. Então, quero agradecer em nome dela, tá bom? E é isso, amores. Então, vamos lá. Compartilhando. Hoje, vamos ter que arrancar aqui o pé de limão. E arrancar um pé, um toco que tem aqui no meio do terreno, né? Do jamelão. E é isso, vamos lá. Bom dia, meu povo. Estão aqui todo mundo trabalhando. Olha só, o pé de limão já foi-se embora. É isso ali, é o vizinho. Jéssica. Gente, o João já chegou. Olha o sorriso dele por ver Jéssica. Rindo à toa. Aí tá aqui tirando essas pedras. Vai colocar lá no cantinho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Já é isso aqui ajudando, arrancando esse toco. Olha só a raiz do pé de jamelão. Gente, grande que só, né? Eu acho que pra arrancar essa raiz aqui, vai ter que fazer um enorme buraco aqui. E haja força. Pra arrancar essa raiz. Agora vamos dar. O pessoal tava colocando cavalo aqui, ó. Quer cocô de cavalo aqui dentro? Que pena, né? Teve que arrancar o pé de limão. Ele também vai arrancar isso aqui, ó. Quem assistiu o último vídeo, viu? Que aqui tem um pé de limão. E aqui tá os galhos do pé de limão pra secar, né? E organizando aqui, gente. Sabe por que tá colocando a pedra e a areia aqui no cantinho? Porque o calçamento vai passar aqui, ó. Aí, de repente, é... Os homens da prefeitura, quando passarem aqui, fazendo a rua, eles podem colocar o aterro que for sobrando e eles podem jogar pra cá, né? É uma forma também de diminuir aqui. Porque aqui vai pegar bastante aterro, gente. Olha só onde é que tá o nível da sapata da casa. Dessa casa de cá. Do vizinho. Então, esse aqui é o nível de aterro que vai pegar. Mas, Deus tá no controle de tudo. Tudo dá certo. Trabalhando e indo à luta, consegue, né? E olha só, gente. A raiz desse pé de jamelão aqui, que tava no meio aqui do terreno, ela é bem funda, né? Aí, o marido tá aqui com essa picareta. Picaretas aí, né, Júlio? É, picaretas aí? Aí, tem um facão aqui, ó. Que foi que cortou ali o pé de limão. E o João continua ali guardando as pedras lá atrás. Tão colocando lá atrás as pedras. Porque aqui, quando vinha o calçamento, coloca o aterro, né? E aí, tem um facão aqui. 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 Olhos corajosos Tiraram o touca ali E agora vão tirar do pé de limão Já faltando essa bolinha de mato Pra eu capinar aqui no capni Vem outro dia E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E é isso, eu mostrando pra vocês Que o terreno da Jéssica como é que tá Muitas mudanças por aqui, hein, amores? Bom, meu povo, olha só como é que tá As mudanças aqui no terreno da Jéssica Gente, olha aqui, tem cinco caminhões Ou melhor, cinco caçambas, né, tem duas caçambas lá na frente e três aqui, ó Pra poder aterrar, a gente quer deixar o aterro no nível desse aqui, ó Dessa sapato, ó, dessa sapato, então também já colocamos lá atrás os galhos, olha só como é que tá aqui o pé de jamelão Aqui, gente, aqui, gente, aqui, aqui, gente, tá aqui, gente, gente, ó three com a tela aqui, gente, ó, que é ótimo, né, ó, que éenger, ó, que é o arco pra fazer fogueiro, então, pra poder fazer fogo de lenha, né, ó, gente, agora a gente vai levar os troncos Olha aí, a Jéssica falando Fala dura Olha aqui o pauzinho que Jéssica tá levando Bem pequenininho O João tá levando o carro Bom dia, querida E o João tá levando aqui um carro de mão cheinho De tronco Levando pra fazer fogueira junina Daqui a pouco vocês voltam Vou ficar aqui dando suporte Duvido, quer que eu morra Falou, até a minha coluna doeu Tchau, tchau 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 Bom gente, esse é o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Atualizando aí vocês Sobre aqui o terreno da Jéssica Mais um diário, mais uma etapa aqui Que é agora o corte da árvore E o aterro aqui dentro Mostrei pra vocês Não deu pra mostrar pra vocês o trator Porque aqui tava cheio de homem da prefeitura Mas aí eu resolvi vir mostrar pra vocês Depois, né gente É o aterro e a árvore já tirada Tá bom? Então é isso Beijo no coração Que papai do céu Venha abençoar todos vocês O sol está uma benção Tchau gente Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau